E pegando essa mesma vertente que a gente está falando do profissional de social, então como eu falei, o profissional de social hoje em dia com toda outra área, mas o de social ele consegue ganhar muito bem e consegue ser um diferencial no mercado se ele faz um trabalho também diferenciado. Então eu vou mostrar para você aqui agora a diferença entre o social raiz e o social Nutella. Existe também essa diferença, existe muita gente de fora que faz o trabalho raiz e existe muita gente de fora que faz o trabalho Nutella. E você que vai escolher o que você quer para a sua área, seja você como profissional de social ou você como empresário, o que é que você quer para a sua empresa. Então no próximo modo, que é o modo inteligência digital, eu vou mostrar para você como ser aquele profissional de social raiz, não Nutella. Porque é o seguinte, hoje em dia eu quantifico o meu serviço um nível acima, porque assim, eu não brinco com os profissionais que tem um nível menor ou aquela galera que cobra um valor muito baixo. Eu tenho um teto aí para poder cobrar. Por exemplo, vou ser bem aberto aqui com você e bem claro. Eu vou abrir um jogo com você aqui. O valor que eu cobro hoje em dia, ele parte da casa dos mil reais. Eu tenho uma galera aí que eu conheço do Brasil todo que faz também serviço digital e teve uma colega minha que falou assim, Walter, aqui em Minas Gerais eu cobro oitocentos reais para eu criar os posts, ele aprovar e eu agitar para ele e acompanhar as métricas. Já aqui eu faço com mil reais. Então era de Minas Gerais, eu sou de Recife. Aí você vê aí o tamanho da cidade, renda, custo de vida, enfim. Mas eu cobro aqui mil reais. E tem uma coisa que eu faço também para poder fazer também, quando eu vou cobrar. Você pode ver que a gente não chegou em si ainda no módulo de precificação, mas tudo puxa, né? Que tudo faz parte. E é bom que você tenha essas noções que a gente está começando aqui. E é muito importante também que quando você for cobrar, você contabilize também a parte da dificuldade que você vai ter de trabalhar com aquela empresa. O nível de exigência que aquela empresa vai precisar de você. Então isso é muito importante. Agora é o seguinte, ao finalizar esse curso aqui, você vai ser o social raiz. Nada de social Nutella, tá? Vamos lá para as diferenças. O social Nutella faz isso aqui, ó. Gestão de redes sociais a partir de 190 reais. Existe, olha aqui, existe. Então até compreendei e coloquei aqui. Isso aqui foi um anúncio. Uma pessoa que faz uma gestão de redes sociais por 190 reais. Isso aqui. Eu peguei uma imagem aqui. Uma imagem qualquer. E lembre que a gente está na parte do social Nutella, tá? Na raiz. Qual é o nome disso aqui? E aí? Dali uma, dois, vocês sabem, né? O nome disso aqui é o post. Eu vejo, por exemplo, muita gente falando assim, ah, aquele post que você fez no Instagram. Post é esse aqui de luz. O correto é post. Tá bom? O correto é post. Como esse aqui também, ó. Por exemplo, isso aqui é um post, né? Esse aqui é um vídeo, é um texto. Dentro de um post, existem as composições. A arte. A arte pode ser uma imagem, um vídeo. E existe o copy. Aqui, a arte, o copy, que a junção disso aqui se torna um post. Tá bom? Então, nada a partir de agora você falar, faz aquela arte pra mim, faz aquele post, não é? E eu vejo muito isso aqui também, ó. Eu penso em falar assim, ah, aquele card. Card é cartão, né? Isso aqui é um cartão. Eu vejo muita assessoria de imprensa falar isso. Ah, tu fez aquele card? O card é um cartão, gente. Então, a gente tem que ver que existe hoje nomenclaturas na nossa área. Não é card, não é post, não é social média, não. Então, a gente tem que falar de forma correta também. Tá bom? Então, não é nada disso que sim post. Post. Outra coisa que o social no tela faz é comprar seguidores. Coloca automação, né? Não compra esses seguidores, ó. Aqui, ó. Então, vocês printarem e jogarem lá no Instagram, ó. Não compra esse seguidor de jeito nenhum. Você vai ser muito tentado. Principalmente pelos clientes. Mas, se você comprar seguidores, vai acontecer duas coisas. A primeira é que você vai entupir o teu Instagram, por exemplo, de seguidores fakes. Porque a compra de seguidor é ele criar perfis fakes e começar a seguir a sua conta. Não compre também, nem coloque aqui nesse print, mas não compre também visualização de story. Existem ferramentas que visualizam story também. Não faça ser tão chato, tão feio, assim, tão desnecessário. Pra que você vai comprar a ferramenta pra visualizar story? O pessoal fala assim, ah, mas é pra você ganhar seguidores, ganhar clientes. Não, não é isso. Nada a ver. Não é assim que se ganha seguidores e clientes, tá bom? Então, não compre seguidores, não compre likes, não compre visualização de story. Isso aqui é o social Nutella. Olha o que eu recebi, uma vez, no meu WhatsApp. Uma proposta de uma pessoa vendendo seguidores, ó. Tanto é que eu até coloquei aqui, ó. Eca, que nojo. Eu tenho que coloquei. Que nojo esse tipo de job. Uma pessoa, essa pessoa que já mandou duas vezes essas mensagens. Lá no Instagram e mandou também pelo WhatsApp. Porque no meu Instagram, ele tem o link do WhatsApp, né? Enfim, ele mandou lá e eu fui logo no pescoço. Que nojo esse tipo de job. Ele foi e me bloqueou aqui, ó. É claro que eu travei o telefone pra você não ver, né? Eu tampei. Mas ele me bloqueou quando eu falei isso aqui. Então, nada disso, tá bom? Agora, esse aqui foi uma coisa absurda que eu vi que eu não consegui entender até hoje. Ele colocou aqui, ó. Gerenciamento de mídias sociais por R$1,99. Eu não consegui entender o que é isso, Guilherme de R$1,99. Eu usei R$1,99 por post, por rede social, não sei. Mas, caramba, isso aqui é desvalorizado demais a atuária. Demais mesmo. Então, não seja isso. E sim, um social raiz. E o que é que o profissional de social media faz? Quando você for conversar com a empresa. E você é empresário que quer contratar um social. Você tem que se ligar no nível de complexidade que é esse trabalho. Olha o que ele faz. Ele cria o post. Gerencia redes. Gerencia crise também. Uma coisa muito séria. Essa questão de gerenciamento de crise nas redes sociais. Nada de esperar. Eu lembro uma vez um cliente que ele estava com problema na rede social dele. Quando um cliente dele se suicidou. Ele fez. E aí? Vamos acionar a assessoria de imprensa. Tá. Mas o negócio está acontecendo agora. Ele postou no Facebook dela que ela fez isso. E postou. Postou e se suicidou em seguida. Olha que nível de complexidade extremo isso é. É o que foge o conhecimento de qualquer um ser humano. Mas ela fez isso. E é uma coisa muito complexa mesmo. E as coisas já estavam começando a surgir lá no Facebook. As pessoas estavam avaliando a página negativamente. E ele foi assinar a assessoria de imprensa para ver o que vai fazer. Acabou. Tá acontecendo agora. Então gestão de crise é muito sério no digital. Ele orienta a empresa digital que ela vai ter que fazer. Analisa métricas. Pesquisa conteúdo de tendência. Desenvolve conteúdo. Planeja todos os postos de redes sociais. Faz atendimento online. Muda o ambiente de clientes concorrente de mercado. Fica atento às principais ferramentas de mercado. Porque ele tem que estudar. Ele tem que ficar ligado sempre nas novidades. Fica atento às novidades que surgem para implementar os seus clientes. Por isso que é fundamental. Gestão de tempo e atendimento aos clientes. Administração livre. Gerencia a planilha. Enfim. Então assim. É um trabalho muito complexo. Quando o empresário vê, por exemplo, um post lá no Instagram. No Facebook. No Twitter. Que for bonitinho. Por trás. Existe uma pesquisa. Existe a adaptação da edidade visual dele para aquele conteúdo. Existe a adaptação daquele conteúdo para o seguidor dele. Existe a pesquisa também do conteúdo. Existe a aprovação. Existe a criação. O ajudamento. Tudo isso aí faz parte do nosso trabalho. Então. Quando você for conversar com a empresa. Você tem que deixar muito claro. Não é só criar um postzinho em 5 minutos e postou. Não pode ser assim. Ele tem que ver seriedade e complexidade no seu trabalho. O que realmente é. E principalmente isso aqui. Ele analisa dados. Ele cruza dados. A gente vai ver no próximo módulo. Daqui a parte da inteligência digital. Como é que a gente faz para trabalhar com inteligência de dados. Então. Vou apresentar para você uma porrada de ferramentas. Que vai facilitar o teu trabalho para você fazer com o teu cliente. Com a tua rede social. Tá bom? Então. O social. Ele faz cruzamento de dados. Analisa dados. Para transformar em informações. Que essas informações. Gerem o produto acabado. Que é a inteligência do negócio. Para aquela empresa. Tá bom? Então. Esquecer essa questão de ficar aqui só postzinho, postzinho, postzinho. E sim trabalhar com inteligência no mundo digital. Não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto